Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da BlueSoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite pessoal, sou o Gabriel e no papo reto de hoje eu vou falar sobre aprendizado eficiente. Aprender é uma característica muito importante, principalmente para profissionais de TI que tem que se atualizar constantemente. Então é sempre bom a gente saber como aprender de forma eficiente. E para isso, entender como se dá o processo de aprendizagem ajuda a entender como se dá o processo de aprendizagem e ajuda a aprender melhor. Antes de falar então como a gente aprende, é só falar do cérebro. O cérebro é um dos dispositivos mais complexos que a gente conhece e ele é formado por células que são conhecidas por neurônios, são chamadas de neurônios e os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos que são as sinapses. E essas sinapses que permitem que a gente faça tudo o que a gente é capaz de fazer. O cérebro funciona basicamente de dois modos. É o modo focado e o modo difuso. No modo focado, O modo focado é para tratar coisas que a gente já entende. Por exemplo, para fazer uma conta, a gente já sabe fazer uma conta. Então, quando a gente entra no modo focado, a gente já entende como aquilo vai ser resolvido. Só precisa que o cérebro trabalhe para aquilo ser resolvido. Só que esse modo focado é mais difícil para entender ideias novas. Fazendo uma analogia com uma máquina de pinball, é como se no modo focado a gente tivesse os bumpers mais pertos um do outro. Então, a bolinha não consegue ir para áreas muito distantes. Ela fica quicando ali perto, numa área próxima. No modo difuso, o pensamento já consegue abrangir mais áreas. Então, o pensamento viaja entre áreas diferentes do cérebro. Então, ele consegue construir novas conexões, porque ele vai interligar áreas diferentes e daí a gente pode conseguir resolver problemas que no modo focado a gente não consegue. É igual naqueles momentos que a gente está ou dormindo, ou tomando banho, ou fazendo uma caminhada, e de repente a gente tem aquela ideia para resolver um problema que a gente não estava conseguindo resolver. Para aprender melhor, é preciso que a gente alterne entre esses dois modos. Porque no modo focado a gente vai pegar a ideia, vai conseguir aprender aquilo que a gente precisa aprender, mas no modo difuso a gente vai permitir que essa ideia comunique com outras áreas e essa interação entre áreas diferentes pode permitir que a gente tenha novas soluções para uma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver. Só que não é possível a gente usar os dois modos ao mesmo tempo. É só um. A gente alterna entre um ou outro. Fazendo isso, a gente forma blocos ou chunks que eles são criados à medida que a gente vai aprendendo algo. É como os blocos são pequenos conjuntos de... Não pequenos, são conjuntos de informações. E esses conjuntos podem se agrupar para formar conjuntos maiores. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente a pilotar uma moto, por exemplo. A gente aprende a primeiro soltar a embreagem, depois acelerar e fazer isso com muita dificuldade. E depois a gente só pensa em arrancar uma moto e consegue. É como se o bloco já tivesse sido formado, que é arrancar a moto. E um bloco é uma rede de neurônios que é ativada em conjunto. E eles podem se unir em blocos maiores, como eu já tinha dito. Os blocos, eles ficam armazenados na memória. E a memória é dividida entre memória de longo prazo, que é onde ficam armazenadas as lembranças. Uma memória é um armazenamento maior, pode armazenar uma grande quantidade de informação. E ela fica distribuída entre várias áreas do cérebro. E tem a memória de trabalho, que é uma memória menor, onde ficam as informações com as quais a gente está trabalhando naquele momento. E ela fica localizada principalmente no córtex pré-frontal do cérebro. Só que ela acessa outras áreas do cérebro para poder buscar informações da memória de longo prazo. E ela consegue armazenar uma pouca quantidade de informação. É como se a memória de longo prazo fosse nosso HD e a de trabalho fosse nossa memória RAM. Para que o que a gente está aprendendo, o que está na nossa memória de trabalho, passe para a memória de longo prazo, é importante que a gente faça a repetição disso que a gente está tentando entender. E uma técnica interessante para fazer isso é a repetição espaçada, que permite que as nossas sinapses fortaleçam e que elas sejam formadas e se fortaleçam e passem a ser armazenadas na memória de longo prazo. O que atrapalha, coisas que atrapalham na hora de aprender alguma coisa é dividir a atenção. Não estar focado no que você está tentando aprender. É como se você estivesse dividindo sua atenção enquanto você está estudando e mexendo no celular e ouvindo música, fazendo estudo, você não vai conseguir ter aquele foco total no que você está tentando entender e vai acabar dificultando sua aprendizagem. Estudar tudo de uma vez também, igual quando a gente faz na faculdade, tem uma prova amanhã e chega hoje, estuda tudo que vai cair na prova, também não adianta tanto, porque aquilo você pode até decorar o que está no livro e conseguir fazer uma prova boa, mas você não vai aprender realmente. Aquilo só vai ficar no cérebro por pouco tempo e não vai ser um aprendizado real. Também, somente ler o material não adianta muito, porque você fica relendo o material várias vezes e aquilo não fixa na memória. A procrastinação também, ela atrapalha muito. A procrastinação já foi falada aqui, mas ela está ligada com o desconforto que a gente tem quando vai fazer alguma coisa nova, geralmente. Então, quando a gente tem que encarar uma coisa nova que a gente não conhece, o cérebro associa aquilo à dor e você acaba querendo evitar aquilo e vai procurar alguma coisa mais, que você já conhece, alguma coisa mais divertida para fazer. E tem técnicas como a do Pomodoro que ajudam a evitar a procrastinação. O que ajuda a gente a aprender é utilizar exemplos e fazer analogias. Um exemplo, aliás, utilizar exemplos, mesmo que sejam feitos, por exemplo, vai fazer uma conta matemática aprendendo alguma linguagem de programação e você vê aqueles exemplos de código já feitos, aquilo é importante para você aprender como funciona aquilo que você está começando a aprender. E depois que você já entende mais ou menos como aquilo funciona, como é que aquilo é formado, você pode fazer suas práticas sozinho e fazendo as práticas vai fortalecer o conhecimento que você está aprendendo. fazer testes também como se fossem provas ajuda a você relembrar o que você estava aprendendo e o que você não conseguir lembrar você lê de novo para aquilo fixar na sua memória. O recall é justamente isso. Você tenta relembrar o que você estava aprendendo e o que você não lembrar você lê de novo. Dormir também é muito importante porque enquanto a gente está acordado o cérebro vai criando toxinas. Aliás, vão sendo criadas toxinas no cérebro. E quando você dorme os neurônios entram no... É como se eles encolhessem um pouco que entra naquele modo difuso e os flu... Com os neurônios menores eles... É mais fácil passar um fluido que tem no cérebro para limpar essas toxinas que vão sendo criadas enquanto a gente está acordado. E para quem quiser saber mais eu recomendo acessar... Fazer esse curso o Learning How to Learn que está disponível no Coursera e é da Universidade da Califórnia no San Diego onde tem mais... um material mais completo sobre isso. E é só. Aplausos